Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal de YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês uma discussão sobre um filme que eu considero uma verdadeira obra-prima do cinema brasileiro. O Cheiro do Ralo, filme de 2007, dirigido pelo Heitor D'Alia. Esse filme se baseia, salvo engano, num livro homônimo do escritor e desenhista Lourenço Mutarelli. Vejam vocês. Então nós temos aí O Cheiro do Ralo, toda uma discussão peculiaríssima sobre o poder de coisificação do capitalismo na vivência do Lourenço, que é dono de um antiquário, de uma loja de penhores ali, como vocês vão ver já já. Mas antes de eu conversar com vocês sobre o cheiro do ralo, eu quero conversar brevemente com você que está assistindo a esse vídeo. Se é a primeira vez que você está chegando ao canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha pra poder receber as notificações. E se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, eu peço que você deixe aqui embaixo o seu comentário pra eu poder conversar com você. E também dê um like no vídeo, curta o vídeo e dissemine esse vídeo pelas redes sociais pra que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha sobre o filme O Cheiro do Ralo, obra-prima aí do cinema brasileiro, que contou com a direção de Heitor Dália. Vamos lá. Nós temos ali a personagem Lourenço, que é interpretada, e eu diria mais, eternizada pelo ator brasileiro Celton Mello, São Paulino Celton Mello, se eu não me engano, é torcedor do São Paulo Futebol Clube. Muito bem. O Lourenço é dono ali de um antiquário, de uma casa de penhores. As pessoas, ele vai acumulando uma série de objetos, uma série de itens, uma série de mercadorias, relógios, instrumentos musicais. Gente, os itens mais inusitados, discos, que mais? Móveis, cadeiras, vassouras, itens assim, os mais inusitados das pessoas. Agora, se vocês forem pensar, quais são as situações em que as pessoas vão, geralmente, se desfazer de um objeto? Muitas vezes, querido, quais são essas situações? Ué, a pessoa tá precisando de cascalho. A pessoa tá precisando de dinheiro. Então, às vezes, e não poucas vezes, na verdade, na maioria das vezes, as pessoas vão até a casa de penhor, o antiquário do Lourenço, né, pra se desfazerem dos seus objetos, objetos queridos. Por exemplo, tem um rapaz ali, um rapaz muito singelo, que vai até o Lourenço, levando uma caixinha de música. Não sei se vocês... Eu, lá em casa, tinha, antigamente, uma caixinha de música. E aí, quando você abre a tampinha da caixinha de música, dessa caixinha, nessa, como na que tinha lá em casa, saiu uma bailarina, né, que ficava rodopiando conforme você dava corda na musiquinha pra caixinha. Geralmente, gente, quem fazia isso pra eu e pra minha irmã ouvirmos, e quem geralmente faz isso pras pessoas, são os entes queridos. A avó, a mãe, o pai, que vão ali trazer uma nota muito bonita de lirismo pra experiência ali das pessoas. E esse rapaz vai lá, traz sua caixinha, caixinha que a mãe dele havia dado, e a mãe dele, inclusive, já tinha falecido, e ele tá ali se desfazendo da caixinha, porque justamente ele precisa de dinheiro. E aí o Lourenço começa a reganhar os dentes, mostrar ali os seus caninos, numa gengiva extremamente avarenta, e coisificadora dos demais. Ele chama a caixinha de lixo, ele diz que não poderia obter lucro algum pela caixinha, e que no máximo poderia oferecer ali uma quantia completamente fora de propósito, fora de possibilidade negocial, porque depois ele tinha que obter lucro na revenda. Ele recebe o objeto e depois vai vendê-lo. É essa a dimensão. E aqui, gente, antes de dar continuidade à resenha aqui do Cheiro do Ralo, eu quero fazer um breve à parte de uma discussão de economia política que tá contida ali não só no Capital, na obra magna do Karl Marx, mas que prepassa ali as discussões do Adam Smith, esse grande filósofo e economista escoces, e do David Ricardo, né? Esse, o David Ricardo, esse grande economista, salvo engano, em inglês, que estão discutindo umas tensões na vida econômica entre valor de uso e valor de troca. Aí vocês vão me perguntar, Flávio, mas o que é o valor de uso e o que é o valor de troca? Vou explicar pra vocês. Imaginem o seguinte, ó. Eu tô vestindo uma camisa aqui preta, tá? Imaginem que essa camisa, suponhamos que essa camisa tivesse sido doada pra mim pelo meu pai, né? Meu pai usava essa camisa. Então, o que essa camisa contém pra mim não é simplesmente um valor de troca, um valor mercadológico, uma dimensão que abstrai toda a sua propriedade física de me aquecer, de sair na rua, de ser bem vestida, de ser bem caída, de ser eventualmente elegante. Espero que vocês gostem aqui da camisa preta. Tô brincando aqui com vocês. O valor de troca, como expressão fenomênica do preço, ele vai abstrair todas as características físicas e subjetivas, memoriais, de um objeto, no caso, essa camisa preta, em função do seu poderio de estabelecer uma troca mediada pelo preço. Ou seja, o valor de uso, gente, é aquilo que é incomensuravelmente subjetivo, singular, da ordem da experiência, do que não é intercambiável. E o valor de troca é a abstração brutal, a coercitiva, de todas essas questões singularíssimas em função da troca, em função do preço, em função do circuito da mercadoria. fecho aqui essa digressão breve para dizer que Lourenço, como dono do antiquário, dono da casa de penhores, é a encarnação mesma da opressão, do poder, do valor de troca. Isso vai implicar a humilhação de várias e várias pessoas, homens e mulheres, idosos, que vão até lá para tentar vender os seus bens, vender um determinado produto, vender um determinado item, muitas vezes, dos quais essas pessoas jamais gostariam de se desfazer, para conseguirem sobreviver numa sociedade tão desigual, tão competitiva, tão patológica, sociopatológica como a brasileira. Então, o Lourenço, se olhado assim, de maneira meramente econômica, é esse agente encarnado do valor de troca. Porém, isso não é algo que se restringe à troca meramente econômica. Existem seres humanos ali, com suas respectivas vontades de poder, com suas personalidades, com seus desejos, com suas vaidades, com a sua vergonha, com a sua humilhação sofrida. E o Lourenço, ele vai se tornando cada vez mais coisificado. Na medida em que coisifica os demais, nessa sanha do valor de troca, ele também se coisifica. Ele vai se tornando cada vez mais frio. A ponto de, à beira do casamento, com os convites já na gráfica, feitos por sua noiva, ele simplesmente dizer, num jantar ali, completamente silencioso, que não se importa com ela, que não gosta dela e que não vai se casar. E ela fica completamente transtornada com isso. É assim que o Lourenço, como protagonista, é menos um herói, muito mais um anti-herói. Uma figura lamentável. Uma figura repudiável. E aí, a única relação que ele estabelece com os outros é a relação de proprietário, de bens dos quais as pessoas estão alijadas e precisam se alijar. e uma pessoa que recebe ali os pedidos, na verdade, eles têm que comprar mercadoria, mas é como se ele estivesse fazendo um favor para essas pessoas. E as pessoas vão até lá com uma mão na frente e outra atrás e muitas vezes, tendo pegado o ônibus durante muito tempo, tendo transitado, são humilhadas pelo Lourenço. Então, a gente vai tendo asco pelo Lourenço. E aí, a trama é completamente doida, porque o Lourenço tem um banheirinho atrás da sua sala de penhor e esse banheiro está com problema de entupimento e sai o cheiro do ralo. E ele, como se fosse um doido de vanas, vai gostando de cheirar o ralo. Olha que coisa maluca. E nós não sabemos nada da vida do Lourenço propriamente. Nós sabemos que ele tem uma mãe e a própria noiva que viu o casamento ali rompido, a beira ali do matrimônio, ela diz que vai apelar para a mãe do Lourenço e ele diz que não gosta da própria mãe. E diz também que não chegou a conhecer seu pai e aí, num determinado momento dos penhores ali, ele vai comprar um olho, ele vai comprar uma muleta como se ele estivesse recompondo o pai. E a única forma que ele sabe que ele tem para se relacionar com as pessoas é mediante pecúnio, é mediante paga, é por meio de relações de poder econômico. É assim, inclusive, que ele se relaciona com as mulheres. Quando uma moça bonita ali vai até a casa de penhor, oferece um objeto, ele, na cara larga, como se a moça estivesse à venda, oferece dinheiro para ela para que ela se dispa, para fazer sexo com ele, para que ela ali oferecesse favores sexuais. Uma moça que não estava ali para isso. Vejam vocês. E é importante frisar que o Lourenço frequenta um determinado bar ali perto da casa dos penhores, um bar bastante humilde, uma lanchonete, como se ele fosse ali, como se ele tivesse incorporado essa dimensão da avareza. Ou seja, para ganhar, 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 não é só importante ter vantagem sobre os demais. É preciso trazer a dimensão da avareza, a dimensão do valor de troca para si mesmo e não gastar, não ter prazer com a própria vida. Essa é a dimensão de uma coisificação, de uma deformação dos valores do capitalismo na subjetividade da própria pessoa. É como se, na chave que eu expliquei para vocês, o valor de uso fosse cada vez mais subordinado, achincalhado e pisoteado pelo valor de troca na própria condição do Lourenço. É como se ele já não conseguisse, nem na sua vida mais privada, sair do âmbito do dono de casa de penhor, do mercador. Vocês estão percebendo, gente? E aí nessa lanchonete que ele frequenta, existe uma moça cujo nome, sintomaticamente, é silenciado pelo diretor do filme. E aí, gente, eu não quero dizer que o diretor corrobora a coisificação e o machismo do Lourenço. Não, mas é importante dizer que a sociedade brasileira, várias sociedades, mas especificamente a brasileira, ainda trata as mulheres com muita coisificação, reduzindo-as a corpos a serem desejados e abstraindo, muitas vezes, os desejos e a subjetividade mais recôndidas das mulheres. Seu valor de uso, vamos dizer assim, encontra a posição à dimensão do corpo como valor de troca, que é uma coisa simplesmente lamentável que acontece no patriarcalismo e no machismo brasileiros. bom, o Lourenço mal sabe pronunciar o nome da garçonete ali, uma moça humilde, mas ele se vidra, ele fica vidrado, vejam vocês, numa parte do corpo dessa moça, que é, e tá ali no imaginário machista do Brasil, que são as nádegas da moça, ou, no termo popular, a bunda da moça. E a moça vai ser reduzida a isso, lamentavelmente, tristemente. E o Lourenço vai lidar com ela sempre nessa toada. E a moça vai se engraçando com o Lourenço, ela acha que o Lourenço tá interessado por ela. Na verdade, o que a gente vai vendo é que o Lourenço é um dono de penhor, mas também um intelectual, um sujeito que gosta de ler, e o mundo dele não tem a menor conexão, dado que a maior parte da sociedade brasileira, e sobretudo as pessoas ali que são relegadas a subemprego, sofreram crimes sociais e não tiveram ali acesso com digno à escola. Então a moça tem um mundo, um mundo de crença, um mundo mais ingênuo, de telenovela, de gostar de revista dos famosos, que não tem comunicação nenhuma com o Lourenço. E aquilo que ele quer, de fato, com a moça é nada mais do que transar com ela, ou, na verdade, transar com uma parte do corpo dela. Essa relação crua, essa relação objetivada, coisificada, mercantilizada, ao menos, revela a crueza, o cerne, de uma vida ali, tanto da moça, quanto do Lourenço, reduzida a uma relação de poder. Então o cheiro do ralo é exímio em, ao decifrar essa situação ali específica do Lourenço, como dono da loja de penhor, lidando com as mais diversas pessoas, mesmo aquelas mais abastadas que também precisam fazer dinheiro, mas, sobretudo, com os mais pobres, uma relação de poder, decifrando, desvendando ali a crueldade e a maldade do capitalismo brasileiro. E o Lourenço, achincalhando o seu valor de uso, também chega a um niilismo completo, a uma dimensão de descrença nas relações humanas completas, a uma dimensão de misantropia, de misoginia e misantropia radical. E aí, essa moça, quando acha que o Lourenço vai chamá-la pra sair, o que o Lourenço faz? Oferece dinheiro pra ela como se ela fosse, mais uma vez, uma garota de programa. Isso é lamentável. E é assim que ele se relaciona com os homens e com as mulheres, aliás, com todos os demais e inclusive consigo mesmo. Acontece que, em determinado momento, o Lourenço vai deparar com uma mocinha que, pelo andar da carruagem ali, precisava muito de dinheiro e ia se desfazendo de tudo pra usar drogas, lamentavelmente. Bom, não preciso dizer que o Lourenço não tá nem aí pro fato de a moça precisar de dinheiro, querer dinheiro pra usar droga. Ele é, na lógica do valor de troca, aquilo que outrem, aquilo que outras pessoas vão fazer com o dinheiro aferido pela venda da mercadoria é completamente alienado, não diz respeito ali ao mercador. E essa moça, ela vai vendendo os objetos, só que num dia em que ela não tem mais dinheiro, o que que acontece? Ela ali leva um prato, o Lourenço não quer comprar e aí ele mais uma vez oferece, você quer dinheiro? Então você vai se despir, você vai fazer um striptease aqui e o Lourenço se masturba na frente dela e a mocinha se sente completamente coisificada e humilhada. Pois, eu quero dizer a vocês que ao fim e ao cabo, o Lourenço vai ser assassinado por essa moça que não aceita o seu aviltamento. Mas é importante dizer que quando o Lourenço é assassinado, muito da sua subjetividade já havia sido aniquilada. E ele é assassinado, curiosamente, aquela moça da lanchonete havia se tornado sua secretária. E ele havia ali dado dinheiro pra ela pra beijar as nádegas, pra beijar a bunda da moça. Então eu quero dizer a vocês que o cheiro do ralo é uma metáfora. Esse filme, esse título aparentemente tresloucado, parece que o Lourenço é louco, ele gosta de cheirar strume, ele gosta de cheirar coliforme, ele gosta de cheirar, com perdão do termo aqui, merda, bosta. Mas, vejam vocês, o que que é o cocô? Quando eu perfaço o circuito da mercadoria, vou até o mercado, como tem um aqui pertinho de casa, vou até um supermercado, eu compro uma coisa. A humanidade, farta em produzir alimentos, ainda não conseguiu politicamente ou economicamente, se nós pensarmos nas contradições do capitalismo, resolver o problema da inanição. Muito bem. Então, eu preciso perfazer um circuito de mercadoria. É claro que quando eu compro, por exemplo, um chocolate, pra mim, um chocolate tem um valor de uso formidável. Ele me dá prazer, me dá endorfina, como vocês queiram aí. e bomba, Deus o livre, uma potencial diabetes, da qual todos nós queremos nos apartar. Mas é importante dizer que ele só chegou até o meu estômago por ter percorrido o circuito do valor de troca. Ele só se fez valor de uso nesse tipo de sociedade porque ele pôde ser adquirido por meio do valor de troca. Pra muitas pessoas isso não é possível, como vocês sabem, aqui na sociedade brasileira é cada vez mais palperizada em meio a essa crise econômica e pandêmica. E o que que acontece? Acontece que o cocô, o coliforme, o estrume, é resultado da digestão do chocolate. Então, o cheiro do ralo é uma metáfora pra essa coisificação brutal, pra essa lógica, pra essa sociopatológica brutal do valor de troca a qual o Lourenço se funde. Vocês estão percebendo? Então, cheirar o ralo é cheirar o cheiro, é sentir o cheiro, é inspirar o cheiro da própria dominação, da própria coisificação. Vocês vão dizer, ah, Flávio, então tem um quinhão moralista de punição do diretor quando o Lourenço é morto ao fim e ao cabo? Olha, tem. E a verdade é que existem muitos Lourenços e Lourenças na nossa sociedade que não sentiriam qualquer pudor ou não receberiam qualquer punição por serem a encarnação mesmo do cheiro do ralo. E é por isso que eu quero dizer a vocês que desvelando as odiosas estruturas de coisificação machistas, patriarcais, de vontade de poder e respeita daquele que tem mais poder econômico contra os mais depauperados e a antiga secretária do Lourenço era tratada com uma humilhação terrível de maneira terrível e lamentável. Eu tenho muito repúdio por essa personagem do Lourenço como vocês estão vendo mas quero dizer a vocês que o filme visto como um todo é uma grande mimese é uma grande possibilidade de nós significarmos essa sociedade brutalizada pelas relações nihilistas de valor de troca anti-humanas por excelência coisificadas por excelência esse é pra mim o fator de pujança e força do filme O Cheiro do Ralo obra-prima do cinema brasileiro de 2007 que contou com a direção de Heitor Dália se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui no meu canal do Youtube eu peço pra vocês darem um like no vídeo curtam o vídeo disseminem esse vídeo pelas redes sociais pra que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas e se você tá chegando ao canal pela primeira vez seja muito bem-vindo e bem-vindo eu peço que você se inscreva aqui no canal toque a sinetinha pra poder receber as notificações e deixa aqui embaixo desse vídeo o seu comentário pra nós podemos conversar tudo bem? E mais? Embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada seja membro se você gosta das minhas resenhas de filme das minhas resenhas de livro das minhas aulas ao vivo e das leituras de Vassoler eu peço que você considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista do canal e segundo a sua possibilidade financeira apoiar esse projeto de construção Youtubico de uma grande universidade aberta então é isso pessoal eu deixo o convite pra vocês sempre assistirem as resenhas de filme aqui do meu canal que acontece todos os sábados às 10 horas da manhã então até a próxima resenha de filme aqui do meu canal pessoal e tchau 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 tchau